Olá pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo de fichuário Não, eu não fiz mais nenhum vídeo de fichuário Tô começando aqui E aí, como a gente faz esse vídeo? Fazendo, eu abaixo É só tu abaixar o aplicativo É Tô aqui com meus primos E eles te ouvem, é? Lógico Eu sou muito linda Tá, é doido, é? Ah, me lembrou do cara lá Que ficava batendo na armadeira, né? Ah, é? É o gato, é o gato É o gato É o viado É o viado É o gato Fala pro ícaro Eu tenho um amigo chamado É o ícaro É o É o viado Recurso já de São Paulo São Paulo Eu tô da hora Eu tô ligando de São Paulo Eu não sei pra que Na hora de ligar É trote, pô Arma que não precisa de recarregar É MP40 Não vai pra cima não Que eu vou Porque não tá com... Tá achando que ele vai morrer Esse bicho aí é melhor do que eu Jogando esse negócio aí Com esse negócio aí Que eu não sei nem vou lá Entendei Aí eu apertar o outro de lado E na hora que o cara lá descarregou Ih, a tua mochila é nível 1, é? Uhum Parece que é o level 2 Porque tem dois cabides Não sei Mas ele tá um Então, gente, eu sou gemadão Recarreguei um monte de diamante E ganho o Joseph É o Álvaro doido Não, é o Joseph lá Tava dizendo Que é aquele velho Esse daqui? Não, o velho Que ele recarrega e ganha ele Esse daí ele comprou Ele comprou Isso é porque é, Álvaro Por quê? É um menés de hambúrguer Eu não vou homenagear Aquele Álvaro lá Que também mostrou, é? Deve ser Gente, esse personagem aqui Que eu tô Ele é bom de bomba Eu nunca matei alguém na mina Eu matei pela minha primeira vez Alguém na mina E eles tão vindo Ei, seguimos Vocês tão não me vendo Mas eu sou muito gato É nada, gente Eu acho que ele mudou Para aí Tu parece um fêmeo Ah, não Eu confundi ela com a Estéia A Estéia tem cara de bodogu Ela tem cara de fêmea Feteu rápido Gente, eu tô aqui Com o meu squad favorito Mas é o squad Olha aí Pinchada aí Tá vendo que já explodiu Ele quer ficar aí Pra ficar drogado Na fumaça Drogado Olha Eu me lembrei Do meu lugar secreto Aqui, ó Eu fiquei preso Em um lugar Da armadeira, né Aí eu chamei de lugar secreto, né Eu acho que é aí Eu acho que é aí Foi aqui, eu acho Pula e se agacha No mesmo tempo Rapidão Então, gente, eu recarreguei diamante Então agora podem me chamar de gemadão Porque era butizão Botizão Já gastou dinheiro Só com diamante Brincadeira Do cartão Do cartão Olha aí, gente Ele comprou Ele comprou o trono aí Ele comprou o trono Mostra o trono aí De gra... Grátis É, foi de graça Eu podia escolher a pantera Era o trono E o negócio Aí ele escolheu o trono aí Que tá cheio de arma Aí todo mundo dele falava Olha aí, aqui tem trono Tem trono Sai daqui Enfim, esse teu sangue entupre Fica aí colocando sangue nos outros Tô nem machucada É o gato É o gato Ai, que nojo Nada a ver A gente tem sangue aí Tô doida Tem que ter Pode criar o nosso sangue, filho É, pode receber mais sangue ainda Então recebe o sangue que tu já tinha É mesmo? Pegar meu sangue Não tem gosto de chão Não dá a ver O vampiro consegue beber sangue Ê, barbeiro Fala de mim Tem a barbeira Eu aprendi Eu aprendi a dirir Saber Já, mas não sabia dele não É o caso que eu gosto De levar os carros pra água Não, desculpa Coitado Os carros aí Eu gosto mais do carro Que pode andar na água Ah, lá Ele tira a roda E se transforma Naquele motor É Ele é o único carro Que eu mais gosto Eita A motinha ali Eu ia falar E caraca, tem gente aí Atira, atira Eu matei um cara Mas não dá Ele tá com a bolsa dele É o PP90 A bolsa dele é nível 1 Mano Não tem nada Ah, tá Aí não tem nada Eita, olha os caras de moto Olha os caras de moto Tá de moto de moto Aí o Pedro rouba lá a moto dos caras Pra participar Olha o carro ali Olha o carro ali Olha o carro Pega o carro O carro é mais rápido Aí já pensou Tem mina aí Cadê meu squad favorito Eu que tenho um carro atravessando a ponte Cadê meu squad favorito Cadê meu squad? Cadê meu squad? Cadê meu squad? Eu chamo de squad Cadê meu squad? Cadê meu squad? Ahaha Sobe aí Um squad Eu quero roubar o meu carro, seu burro. Por matar a moto dele. Pode matar a moto dele. Se eu ficar sem carro, tu também vai ficar, seu desgraçado. Não, mas tinha que matar o cara que tava no carro. Pega a moto, Pedro! Pega o carro, Pedro! Atira no carro. Vai, Pedro, pra cima, ele deixou o carro. Não, Pedro atira no carro, não vai esconder. Entra, entra. Entra, Pedro. Tá bom, não gasta munição, não. Eu maltrato meu squad. Sai daí, Pedro nunca foi. Também, eu achei a moto. Eles roubaram o meu carro. Não, que moto... Olá, pega a moto! Que mano, tu deixa lá de bolo, mano. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Mochila, ele mandou. Aumentar, eu tô mandando. Ah não, eu sou aumentar a armadura, né? Sou burro. Eu vou me ajudar. O squad. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, velho. É o... Espírito do squad. Vai, gente. Só pra falar. Tô com a gente. Só pra falar. Tô com a gente. Tô com a gente. Tô com a gente. Tô com a gente. Eu já tiro. Tô com a gente. Ajuda! Eu vou falar. Toma, seu viado. Ele mandou explodir minha moto, seu burro. Esses caras tão falando assim. Ajuda alguém! Ajuda seus boot do caramba! Tá vendo que o controle tá desligado? Quer dizer o... Ajuda! Ajuda aqui! Ajuda, ég 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 é Meu Deus. O Morte é o... É a dele. Aí, gente. Como se tivesse pra ver. Só tá o vivo. É bronze. Ah, até ouro. Ah, eu vou matar o Joaquim. Mano. É uma bicha. Eu tô mirando de perto, mano. Tem que aprender que não pode mirar de perto. É. Porque a pessoa tá perto. Tu fica aí, eu já vi. Tu tá jogando aí, tu mira de perto. O cara tá lá. O cara tá 10 centímetros, fica mirando. Vai atropelar, atropelar, atropelar. A vida é atropelar, não é sair do carro. Entendeu agora? Não dá a ver. Eu não atropelava, não, que eu não sou o Zé Carrinho. Eu sou o Zé Carrinho. Que porra, não. Tá me enganando. Vai matar de coça, mata de coça, mata de coça. Mata, putz. Ele vai te matar, vai te matar, vai te matar. Vai te matar na coça. Eu tenho gente que tá com a internet 99. Não pode sair, não vou perder ponto. Oh, matou. Não entendeu fazer o carro, porque ele subiu a tela. Ele tá com passe de elite. E os outros, e os outros, matou quanto? Quanto falta? Caraca, mano. Falta só mais um. Ah, não. Falta ele. O squad dele morreu. Então falta dois. É o Du, falta o Du, falta o Du. Cara, mata o Du, que eu te dou um presente. Não dá nada. Acredita nele, não. Eu sou gemadão, cara. Eu te dou um presente. Gemadão. Só tem três anos e pouco. Você já gastou a metade. O cara tá me dando mirar, né? A avó mandou. Matou, matou. Faltou um, véi. Dá boiá, dá boiá. Dá boiá, dá boiá, cara. Dá boiá. Se tu dá boiá, mano, eu vou te chamar de morte. Se tu der boiá. Vai, mestre. Vai, mestre. Vai, vai, vai. Dá que tirar nele, animal. Vou te preparar. Vou te matar. Sou gel. Vou te matar. O cara tá me dando gel, né? Vou te matar. O cara tá me dando gel, né? Puxa! Já, só 33. É porque tu morreu. O cara deve ter ganhado 60 pontos. Gente, eu vou... Eu vou gravar mais um vídeo. Vou ver se dá de gravar mais um vídeo. Meu pai. Eles? Não, é meu pai.